Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores, caríssimos colegas. É um gosto receber-vos aqui, em nome do Conselho de Cital Lisboa, em mais esta iniciativa, que vejo bem que vai ser bastante participada, quer aqui fisicamente, quer através da transmissão que a Justiça TV faz o favor de realizar para o resto do país. Efetivamente, o Conselho de Cital Lisboa tem este projeto de tornar todas as nossas ações de estudo, de debate e de formação algo que seja suscetível de ser apreendido pelas pessoas, mesmo aquelas que estão fora de Lisboa ou que têm outros afazeres profissionais durante o momento, durante o tempo que decorre estes eventos. Dou-vos, portanto, as boas-vindas e o número de participantes é a prova evidente do interesse do tema e de uma abordagem interdisciplinar que o Conselho de Cital Lisboa faz questão de fazer. Para nós, a profissão de advogado não é uma profissão desligada do mundo e da vida, bem pelo contrário. E, portanto, a interação, quer com os outros atores judiciários, falamos dos ministrados no Ministério Público, dos juízes, dos senhores funcionários, de todos os técnicos que auxiliam a Justiça naquele que é o seu mistério, para nós é absolutamente fundamental. E, portanto, entendemos que um bom relacionamento, a excelência das relações pessoais entre os diversos atores judiciários é algo de absolutamente fundamental para, no fundo, facilitar a vida de todos nós e para que a Justiça seja célere e para que o cidadão carente de Justiça veja, de facto, os seus direitos reconhecidos e aplicados. A posição do Conselho de Cital Lisboa sobre este tema, estes temas dos direitos da família e dos direitos dos menores, é conhecida. Entendemos que, até pela maior conflitualidade social que decorre necessariamente nos tempos de crise, são, de facto, áreas do direito que necessitam de ser estudadas, aprofundadas e praticadas. Entendemos, em particular, que os temas da violência doméstica, que já tivemos aqui um seminário anteriormente, e estes da alienação parental, infelizmente, cada vez mais estarão na ordem do dia e, portanto, precisam de ser tratados de forma aprofundada. É evidente que falta criar uma reforma global para que passem a existir determinados mecanismos que assegurem celeridade processual, que permitam agilizar procedimentos, que precisam que a Justiça seja célere e eficaz. E, por outro lado, que seja também eficiente, libertando meios que, porventura, possam estar mal alocados, e falamos de meios materiais, mas também meios humanos, para outras atividades. É importante que haja uma maior intervenção dos advogados nestes processos. Como sabemos, existem determinadas situações em que não é obrigatória a constituição de mandatário judicial. Existe, aliás, uma tese que foi aprovada no nosso último Congresso, da autoria do Dr. Luís Silva, Vice-Presidente do Conselho de Cital Lisboa, e que está aqui à minha direita, ali na ponta-direita, sobre esta matéria. De facto, a circunstância de, em muitos destes processos, as partes poderem pleitear entre si diretamente, redunda, infelizmente, em alguns casos, não obstante, todo o esforço que as magistraturas fazem, no sentido de equilibrar as forças em presença, e, portanto, até suprirem muitas das insuficiências das próprias partes, acaba sempre por redundar, pelo menos em tese geral, na alguma diminuição das garantias dos particulares. O CDL vai, portanto, continuar ativamente a fazer este tipo de iniciativas de formação no campo do direito da família e dos menores, no sentido de se assegurar um patrocínio judiciário que seja cada vez mais exigente e com garantias de ainda maior qualidade. Importa também pensar na necessidade de se fazer um reconhecimento do grau de especialista dos advogados que se dedicam a esta matéria, ou estas matérias, sendo certo que daí só pode redundar, de facto, uma melhoria da qualidade do serviço prestado ao cidadão, mas também, inevitavelmente, um maior grau de responsabilidade dos profissionais que venham a obter esse estatuto de especialidade. O CDL, portanto, bater-se-á cada vez mais para que seja reconhecida também essa especialidade no seio da própria ordem. Falando agora um bocadinho sobre a alienação parental, é um tema cada vez mais estudado na doutrina, mas que tem, de facto, consequências dramáticas no normal desenrolar da vida familiar. Bem sabemos que o L mais fraco desta cadeia acabam sempre os seus menores, porque, quer em razão da sua inexperiência, quer da própria situação de sujeição a que estão vinculados no seio familiar, são, de facto, o L mais fraco, são com facilidade utilizados como armas de arremesso num contexto de desordem familiar e desunião familiar. E, portanto, são conflitos que inevitavelmente aparecem num contexto de separação, num contexto de, habitualmente, grande animosidade entre os cônjuges e os ex-cônjuges, e na sequência de separações, que são elas próprias, muitas vezes, traumáticas para todos, em especial para as crianças. Falávamos há bocadinho aqui com a Sra. Juíza Presidente do Tribunal de Cascais, que, felizmente, em Cascais, pelo menos, ela tem tido a sorte, no modo geral, de poder contar com agentes de autoridade que são particularmente cuidadosos com este tipo de matérias. E, portanto, se é verdade que isso acontece em algumas comarcas, bem sabemos que não é assim em todos os casos, e que, portanto, muitas vezes, as próprias forças policiais não estão treinadas, não estão formadas para lidar com este tipo de situações, que são elas próprias muito traumáticas. Bem, sabemos que, muitas vezes, para fazer o direito, no caso concreto, é preciso ter mão forte, simplesmente, quando isso tem que ser feito num contexto familiar, num contexto familiar que já ele próprio está muito desorganizado, as próprias crianças, os próprios menores, que são, no fundo, os beneficiários dessas medidas cautelares, essas medidas conservatórias, acabam por ver a intrusão de uma força da autoridade como algo também muito traumático no seu próprio lar, não obstante ser um lar que já estava, por natureza, bastante desorganizado. Penso que é uma evidência que todos nós, os atores judiciários, e, em particular, os advogados, têm que ter em mente, permanentemente, aquilo que é o superior interesse da criança. Mais importante do que defender, ao trance, os direitos, ou aquilo que nós entendemos, e os próprios entendem, como sendo os seus próprios direitos, falamos, obviamente, dos progenitores, é importante, de facto, ter a noção de que o advogado deve ter, primencialmente, em consideração, também o interesse da própria criança, do próprio menor, e parece-me uma evidência que, tendo isso em conta, de certeza que não estará a fazer um mandato menos honroso e menos empenhado na defesa do seu próprio cliente. Passo, então, a palavra ao Sr. Dr. Luís Silva, que fará a continuação da apresentação dos trabalhos, e, desde há uma justificação prévia, eu vou ficar aqui só mais um bocadinho, com grande pena minha, mas vou ter, enfim, a possibilidade, depois, mais tarde, de ver a gravação da Justiça TV, que vai estar online, quer na Justiça TV, quer no site do CDL, porque tenho uma outra cerimónia onde tenho que estar. Muito obrigado pela vossa presença, e desejo-vos um bom trabalho. Muito obrigado.